A representante de Portugal, na Eurovision Junior. Rita Laranjara abraça hoje uma carreira absolutamente promissora. Convosco, Rita Laranjara. Boa noite! Boa noite! Bem, como sabem, já cantaram aqui duas cantoras portuguesas, eu sou a segunda. Portanto, somos aqui as afetriãs do espaço. E estou muito contente por estarem aqui. Obrigada por terem vindo. Espero que se divirtam. Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! O que é isso? I'll call you when I'm drunk I'll do it cause you're not around This pain's the only thing that I can refuse They worry but I think it's only fake news I'll call you when I'm drunk If you're the enemy, then maybe I'm too late to see The fire's in my chest, but I won't let my head believe it If this is just a dream, don't wake me in between I'll admit it If you're the enemy, then maybe I'm too late to feel it Fights of fear, it is filled with me Mumbling in the dark to save me Love you from the bottom of mine I'll call you when I'm drunk 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 A próxima música que eu vou cantar, eu acho que muita gente aqui conhece Se não conhece, deviam conhecer que é o Love is on my side dos The Black Mamba Portanto, querem saber esta música, por favor cantem comigo O que vocês sabem é simples Love is on my side dos The Black Mamba Vamos lancer um bocadinho Bora lá Um, dois, três Love is on my side dos The Black Mamba Ok, não ficamos aquecer, eu espero que quando eu começar a cantar a coisa seja melhor Ok? Pode ser? Bora lá Alá duas Cause I me encerrar um bocadinho I could do anything It took heart and look to mind I still believe now Love is on my side Love is on my side Love is on my side Baby, not tonight I can see you I can see you I can see you Running through my veins When I'm so fast I couldn't meet you Why would I belong To my body on the deck Oh my To my body on the deck I can see you Love is on my side Excuse me I can see you Love is on my side I can see you 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 Love is on my side 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 Ontem à noite o vídeo era para mim São só mais dez minutos e eu já vou ter contigo Mas vale errar e arrepender o fim Do que ficar a pensar como eu teria sido Sem filhos eu não quero matar e vai Sem filtros deixa tudo no sigilo Talvez esteja cansado em lá Sem regras eu não quero ouvir falar Fiz um estatuto, meu sonho É meu lance quando tu sorriste para mim Qual a taxa, taxa com o meu topo É meu lance quando me agarras assim Vão estar tudo, beijo a ti É a noite quando tu sorriste para mim Qual a taxa, taxa com o meu topo É a noite quando me agarras assim Esta noite vou ficar sozinha Tens a morada, podes vir ter comigo Perto da minha Sem feelings, eu não quero matar Vágo sem filtros, deixo tudo no sismo Talvez esteja a pensar demais Não quero ouvir falar em compromissas Mas como se não tivesse acontecido Não fiques a pensar demais E só está tudo Eu estou a mim Quero é que eu posso dar-me o teu sorris para mim Um abraço, um abraço O teu top Quero é que eu gosto Quando me acabas assim E só está tudo Vejo ali Quero é que eu gosto Quando me acabas assim Quero é que eu gosto Quero é que eu gosto Quero é que eu gosto Quando me acabas assim E só está tudo Eu estou no vivo Quero é que eu gosto Quero é que eu gosto Quando tu sois para mim Quero é que eu gosto Quero é que eu gosto Quero é que eu gosto Quando tu sois para mim Quero é que eu gosto Quero é que eu gosto Quando me acabas assim Quero é que eu gosto Quero é que eu gosto E vou passar na sede Tchau tchau Quero é que eu gosto